Jesus, você é o único. Jesus, você é o único parámetro. Jesus, você é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Você é o primogênito sobre toda a criação. Em ti, Jesus, foram criadas todas as coisas buscando na terra. Tudo que existe, existe em você e através de você é tudo que foi feito e se fez. Tudo que existe em você, Jesus. Você é o centro de todas as coisas. Ninguém te supera, Jesus. Ninguém é mais lindo que você, Jesus. Ninguém é melhor do que você, Jesus. Ninguém é mais doce que você, Jesus. Ninguém é mais santo do que você, Jesus. Jesus, você é você que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilha. Jesus, você não tem para a gente caminho a verdade e a vida. Você é o nosso caminho, você é a nossa verdade, você é a nossa vida, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você é a água viva que mata a nossa sede, o pão vivo que mata a nossa fome. Jesus, você é a nossa vida, Jesus. Jesus, você é a nossa vida, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos o seu paráter, Jesus. Nós amamos tudo o que você faz. Nós amamos tudo o que você é. Jesus, nós amamos tudo o que nós amamos. Nós amamos o seu coração. Obrigado, Jesus, porque aquilo que eu vou fazer amanhã é contigo, não me tirando do seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você é amor. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. E junto com o Espírito Santo, nós estamos te esperando. Nós dizemos Maranata, Jesus. Maranata, a palavra é, Senhor Jesus. Como vai a outra parte do Oriente ao Ocidente, Jesus vem e o que sai. Nós estamos te esperando, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque você é nosso melhor amigo. Obrigado, Espírito Santo, porque você é nosso companheiro fiel. Obrigado, Espírito Santo, porque você está como ninguém mais está. Obrigado, Espírito Santo, porque você é nosso paracleta, seu amigo, parceiro. O companheiro que está sempre com a gente. Obrigado, Espírito Santo, porque é você que revela Jesus em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque Jesus disse que você nos revelaria todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo, porque nós só podemos dizer, que Jesus nos adotou como filhos, você é o Espírito da adoção, nós somos adotados, não somos mais órfãos, não somos mais sozinhos, Espírito Santo, não estamos mais perdidos, mas fomos achados por você. Obrigado, Espírito Santo, porque não fomos nós que te escolhemos para ser adotados por você, mas foi você que nos adotou, foi você que nos escolheu. Obrigado, Espírito Santo, porque não fomos nós que fomos até você, foi você que veio até nós. Obrigado, Espírito Santo, porque não tem nada sobre mim, não tem nada sobre ninguém nesse lugar, mas é tudo sobre você, é tudo sobre a sua presença, é tudo sobre a sua pessoa, é tudo sobre o seu caráter. É tudo sobre você, Espírito Santo, é tudo sobre você, Jesus. É tudo sobre você, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque você está aqui, você sempre vem. Obrigado, Espírito Santo. Pai, obrigado pelo seu amor, Pai. Obrigado, Pai, porque o seu amor, ele vai além da morte, ele vai mais forte do que qualquer um que te vive. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu nos amar, enquanto ainda nós éramos pecadores. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos ama por mérito, mas o Senhor nos ama porque o Senhor é. O Senhor é. O Senhor é. Pai, nós te damos todas as nossas orações, nós te damos toda a nossa vida, nós te damos todo o nosso coração, todo o nosso amor. Nós te damos tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, nós te damos. Nós só queremos você, Jesus. O que ele me falou da cruz é você, Jesus. Até que Jesus seja o suficiente, até que Jesus seja em tudo, até que o resto não importe mais, nós vamos te buscar. Nós queremos ser achados em você, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Obrigado, Pai, porque sabemos que existem anjos nesse lugar, anjos ministradores, para ministrar os seus filhos. nos toque nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão bem? Bem. Que a paz de Jesus seja com vocês. Para mim, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Para quem, acho que a gente não falou, meu nome é Vitor Azevedo, tem 22 anos de idade, sou aqui de São Paulo mesmo. Já tem algum tempo que nós temos andado nesse Brasil inteiro, levando o evangelho de Jesus. Nós acreditamos que Jesus, ele é simples e profundo. Para mim, a profundidade de Jesus sempre foi a sensibilidade dele. As pessoas não contestavam Jesus porque ele era complicado demais, era difícil entender. As pessoas contestavam Jesus porque ele falava coisas simples, é um esprevo e profundo. E as pessoas não conseguem controlar coisas simples que são profundas. Por isso, toda pessoa que é simples e profunda, ela é incontrolável. Por quê? Porque ela morreu por ela mesma, agora Cristo vive nela. E é uma pessoa que morreu por si, Cristo vive nela, ela perdeu o controle dela mesma. Então, nós temos andado por aí, E eu estou feliz. A gente que vai em muitos lugares, a gente tem visto muitas coisas, E a gente fica até um pouco meio falejado com a igreja, sabe? E tudo é chegar num lugar desse hoje, por exemplo, Em que todas as funções apontam para Jesus, isso é muito bom. E isso me traz esperança, porque é... Não sei se vocês sabem, mas isso não existe muito mais. Hoje em dia, as músicas das igrejas, as das igrejas são mais pessoas. Esse dia da tarde, eu estava pregando lá em... Se não me engano, era no Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso, não lembra? Uma cidade muito longe, era quase para o Felipe. E começou a adoração deles, quer dizer, adoração não, música, começou a música. E eu comecei a chorar muito, porque todas as músicas que eles cantavam, não eram para Deus, eram para os homens. E eu comecei a chorar muito, e eu imagino aqueles líderes de adoração me olhando, e enquanto eles me viram, eles me ligam, eu falo, Nossa, a gente está arrebentando, porque o ministro está chorando muito. Na verdade, eu estava chorando de tristeza. E o Espírito Santo estava chorando também. E quando eu peguei o microfone naquela igreja, eu peguei o microfone e disse, gente, boa noite, eu falei, E aí, eu sempre começo orando. E aí a gente perguntou, o que você faz isso todo mundo? Eu falo, não, eu não faço isso todo mundo, eu faço isso todo dia. Então, eu comecei adorando Jesus, voltando para Ele, e depois eu falei, gente, boa noite. Eu queria chamar aqui o ministro de louvor, porque a gente precisa cantar uma música para Jesus aqui, antes de eu pregar. Porque, infelizmente, hoje em dia, fazer parte de uma igreja é mais para si mesmo do que para os outros. E, então, eu estou muito feliz, cara, Jesus abençoe a você, Matheus, a liderança do computador aí, você também, você carrega algo verdadeiro de mim. Jesus abençoe a você, você nunca pergou isso. E o único lugar que protege algo de bem-nascimento é o quarto de oração. Não existe nada que proteja algo de verdade, que não seria a identidade de Deus. Então, que vocês nunca pergunte o seu lugar, que vocês nunca perguntei com essa realidade. Enquanto eles estavam cantando ali, eu tinha algo no meu coração, mas enquanto eles cantavam e falavam algumas coisas, o Espírito Santo me lembrou de um texto que eu queria ler com vocês, tá? Isso aí é o capítulo 29, versículo 13. Aleluia, vocês estão aí, gente? Amém! Estão felizes? Amém! Estão cansados? Não, não. Então, olha que eu me cantou um pouquinho. Isaías, capítulo 29, versículo 13, diz assim, Que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as costas do mundo? Sou eu? Foi eu? Foi eu? Não tem mais que falar, vai ficar cá? Não? Eu aí? Tá. Você, no versículo 16, Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o olheiro é igual ao bávio. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não o fez? E o vaso poderá dizer ao olheiro, ele não sabe nada? Espírito Santo, fale com a gente agora. Nos ensine, Espírito Santo, nós queremos sair daqui mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Em nome de Jesus, Deus. Fala com a gente. Nós chamamos, amigos, Espíritos. Nós chamamos. Amém. Gente, vocês estão com fome de Deus aí? Amém! Deus, Ele costuma responder fome. Jesus, Ele disse assim, gente, não dê pérola pra pôr. Por quê? Porque Ele não sabe o que fazer com ela. Então, Jesus não dá pão pra quem não sabe o que fazer com ela. Santa Câmara diz que Jesus dá pão ao que come, mas dá semente ao que semeia. Sabe o que nós precisamos entender? Que nós temos, nós podemos ser dois tipos de pessoas. Ou nós seremos as nossas quinta e as pessoas que só vão comer o pão que nos é dado. Ou a gente vai pegar a semente que é lançada. Então, eu vou semear pra que a gente colhe e semeia. Para que a gente semeia. Então, você tem uma escolha a se fazer outra. Ou você pega essa palavra que eu te dava e só come, e se alimeia. Ou você pega ela e semeia. E a menina diz que uma semente, ela dá 100 minutos. Então, se eu fosse você, eu escutava ela e deixava ela gerar uma semente no seu coração. Para que ela não seja algo simplesmente de mais sua forma. Mas para que ela seja algo que tem semente dentro de você e que te deixe. Amém? E texto aqui, ele está dizendo assim, olha. Esse povo se aproxima de mim com a boca. Esse povo me ama com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe? Esse texto deixa claro pra mim, pra você, que uma pessoa pode sim adorar Jesus com a boca, sem ter o coração dele. Esse texto deixa claro que eu posso sim saber cantar todos os alunos, sem o coração em Jesus. E aí depois Jesus vai continuar e ele diz assim, olha. A adoração que vocês me prestam é só feita de regras. Ensinada por homens. E essa é a parte de fé. Por que essa é a parte de fé? Porque se eu perguntar pra você, por que você tem que levantar a mão na hora do coração? Quem te ensinou a levantar a mão? Quem disse que você tem que levantar a mão pra adorar Jesus? Quem que te ensinou a na hora de cantar uma música, você fechar o olho e fazer aquela hora de dirigir que está aqui? Quem foi que me ensinou? Eu vi que ainda bem que hoje eu não vou ouvir isso. Eu digo, glória a Deus e o prazer de vocês. Mas senão eu falaria do mesmo jeito. Mas por que que os ministros da adoração tem que ficar com a igreja? Levanda, põe sua mão no coração. Levante sua mão. Faça isso, faça assim. Por que que tem que fazer isso? Porque nós estamos aprendendo com homens, não com espíritos. Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 8, que o Espírito Santo é igual o vento. E o vento sofre onde vier, ouça sua voz. Ou seja, a adoração espírita é uma adoração como o vento, que você não sabe de onde vem e para onde vai. E a adoração não é música. Quando Deus mandou fazer o santo dos santos, ele disse assim, olha, eu faço o santo dos santos, um lugar para que a minha presença tem, vocês me adoram. A adoração é um lugar seguro para Deus viver. O ambiente da adoração é um ambiente seguro para a minha presença de Deus, posso estar naquele lugar. Então, quem é um adorador? Quem é uma pessoa que vive a adoração? Uma pessoa que vive a adoração é uma pessoa que Deus pode viver dela seguramente. Não é sobre uma música, não é sobre uma erguida, nem chorar na hora do culto. Mas é sobre um lugar seguro para Deus estar. É sobre um lugar seguro para o Espírito Santo repousar. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que o Espírito Santo já pairava sobre as águas. E depois a Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, quando a arca de Moé, ela para de chover, e a Bíblia diz que a pomba ela sai e começa a pairar sobre as águas novamente procurando um lugar de repouso. A mesma palavra que é usada no grego para quando a pomba sai da arca, é a mesma palavra para quando o Espírito Santo pairava sobre as águas. Por quê? Simbologicamente falando, bíblicamente falando, a pomba significa o Espírito Santo. Então, quando aquela pomba ela sai daquela arca procurando um lugar de repouso, nos mostrando a mesma origem da palavra que o Espírito Santo pairava sobre a terra, a gente pode entender uma coisa, o Espírito Santo está o tempo inteiro pairando sobre a terra, procurando alguém que lhe repouso para ele. É por isso que em Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado, o céu se abre e o Espírito Santo também como uma pomba e repousa sobre o nome de Jesus, porque Jesus era um ambiente seguro para que a presidência de Deus estabelecesse. Então, a adoração é muito mais que a música, e a adoração é muito mais que o aprender algo com alguém. A adoração é eu me tornar alguém seguro, para que Deus possa estar sobre mim, de segurança. E aí a Bíblia diz que quando aquela pomba ela sai, ela sai da arca de Noé, ela começa a procurar um lugar para ficar. De repente ela acha, repousa, tira um orvalho e leva. O Espírito Santo está pairando sobre esse lugar, procurando lugares e pessoas que virem para ele, um ambiente seguro. Um ambiente seguro, para que o Espírito Santo possa recusar as perguntas. Agora te perguntas, se eu tiver uma pomba sobre os meus ombros, eu vou poder fazer o que eu quiser, qualquer tipo de movimento? Não, porque dependendo do movimento que eu tiver, a pomba vai? Boa. Assim é o Espírito Santo. O que você acha que na Bíblia ele é representado por uma pomba? Porque o Pai está querendo mostrar para mim, para você, o Espírito da intimidade dele. Porque a Bíblia diz em São Paulo, por isso, o Espírito Santo sabe o íntimo de Deus. Então o Pai está querendo mostrar para mim, para você, que a intimidade dele, o Espírito da intimidade dele, é sensível. E ele se assusta. Toda a minha ação, todas as minhas reações geram uma reação no Espírito Santo. Todas as minhas atitudes, sejam em palavras, sejam em gestos, todas as minhas atitudes geram reação no Espírito Santo. Todos os meus pensamentos geram uma reação no Espírito Santo. A adoração é um lugar seguro para Deus se cruzar. Aleluia! Vocês estão aí? Amém! O texto diz, a adoração que você me empresta é feita somente de regras, ensinada por homens. Sabe, a minha pergunta é, quem ensinou a adoração para mim e para você? Jesus, quando ele estava no terra, ele disse, esse tipo de discípulo, olha, é bom para vocês que eu vá embora, porque se eu não vier, o Espírito Santo não virá. Mas quando ele vier, ele ensala para vocês todas as coisas. Todas as minhas atitudes, todas as minhas atitudes, é por isso que a Bíblia diz que o Pai procura adoradores que o adorem em... Espírito Santo. O Pai procura pessoas que o adorem em Espírito, uma adoração em Espírito é uma adoração ensinada pelo Espírito Santo. É uma adoração ensinada pelo Espírito Santo aonde? Na intimidade com Ele, em relacionamento com Ele. Não existe uma forma de ordem em Espírito Santo aonde você é esse, sem o ambiente seguro, para Ele repousar sobre mim. Que o Espírito Santo encontre homens aqui hoje, para que Ele repouse sobre nós, para que Ele nos ensine a adoração, para que a gente assim, consiga tocar Jesus. Porque a adoração humana não toca Jesus, a adoração espiritual, move o coração. Aleluia! Aleluia! Vocês estão aí? Aleluia! Então, se eu te expo a isso, uma vez mais deixarei a toa desse povo com maravilha e mais maravilha. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia dizia em Salmo, capítulo 90, versículo 16. Que Deus revela as suas obras para os seus servos, mas Ele revela a sua glória para os seus filhos. Nós precisamos escolher quem nós queremos ser, gente, não? Deixa eu te falar uma coisa, dentro do reino de Deus pode ser duas coisas. Você pode viver dentro do reino de Deus a vida inteira como um servo. Como um escravo. Você vai aproveitar como um servo, aproveitaria o reino de Deus. Ou você pode viver como um filho. E a Bíblia deixa muito claro, a Bíblia deixa muito claro essa diferença. Pessoas que vivem como servos, sem que vão buscar uma recompensa em Deus. Qual que é a diferença do filho e do servo? A diferença é que o servo faz para receber o salário dia 5 e dia 20. O filho faz porque tudo é dele. Agora, quando o Moisés está em cima do monte, aí ele diz que Deus olha para ele e fala assim, Moisés, eu vou mandar para você o meu favor. Vai lá para a terra prometida, entre em Canaã, que eu vou mandar para você o meu favor. Moisés fala o que para Deus? Deus, eu não vou. Moisés, como que você não vai? Eu estou falando de Canaã, a terra prometida, a terra queimando leite, queimando a mel. A terra que você se tornou, a terra que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacob. Como que você não vai? Deus, eu não vou. Por que não? Porque eu só vou se vocês não me sneezem. Aí, Deus fala para o Moisés e fala, Moisés, então eu vou mandar para você o meu anjo. Moisés olha para Deus e fala, Deus, eu não vou com seu anjo também. Não vai, Moisés? Não. Por que não? Porque eu só vou sem você. Aí, Deus fala para o Moisés, Moisés, não está bom. Vai, então eu vou com você. Aí, quando o Moisés olha para Deus e fala, Deus, quando Deus olha para o Moisés e fala, eu vou com você, Moisés ainda entra mais, e fala, tá bom, já que você vai comigo, aproveita e deixa eu te ver. Então, uma pessoa que anda com Deus, ela nunca está suficiente. Ela nunca está satisfeita. Ela sempre quer ir em pouco mais, porque ela sabe que Deus é profundamente profundo e infinitamente profundo. O dia que você achar que está bom, o dia que você achar que o lugar em Deus que você está está bom, obviamente você não esteve em Deus. E aí, muita gente olha e fala assim, então Moisés, ele e Deus falou que ele ia, mas ele não foi, ele não conheceu a terra prometida, porque ele não entrou na terra prometida, assim ou não? Moisés não entrou na terra prometida. Sabe por que ele não entrou na terra prometida? Ah, foi porque ele desobedeceu a Deus e ele entrou. Isso aí está falando das coisas da terra. Mas Moisés foi o primeiro. que ele ia conhecer a terra prometida. Porque eu não sei para você, mas para um filho de Deus, a terra prometida é o próprio Deus. Então, quando Moisés olha e fala assim, sem você eu não vou, e Deus fala, então eu vou, porque você... Ah, se você chegar no povo, se você chegar no povo de Egito e fala assim, o povo que saiu do Egito e do Moisés, você fala assim para eles, ó gente, seguinte, quem é Deus para vocês? Ele vai olhar para você e ele vai falar assim, ah, Deus é um Deus que abre o mar, Deus é um Deus que faz cair o pão do céu, Deus é um Deus que na hora de dormir, ele põe fogueira na noite, quando nós ficamos sem frio, ele de dia, ele põe uma nuvem para o verde do sol, ele vai falar um monte de coisa que Deus faz para você. Agora, se você chegar em Moisés e falar para Moisés, Moisés, quem é Deus para você? Moisés vai falar assim, Moisés, se você chegar em Moisés e falar, Moisés, quem é Deus para você? Moisés vai falar assim para você, Deus é meu amigo, eu falo com ele passo a passo. E quando o povo vai falar com você o que Deus faz, Moisés vai falar com você quem Deus é. Aí você fica a escolher, cara, que vida você quer ter? Você quer saber se é o que Deus pode fazer? Você quer cantar sobre o que Deus faz? Você quer cantar sobre quem Deus é? Aleluia. Aleluia. Vocês estão aí? Amém. Está sendo claro? Amém. Sabe, é isso. Agora, quando a gente olha para a adoração, agora eu estou falando de música, de adoração de música, a adoração do Brasil, a gente percebe que o Brasil é um povo que vive no pé da montanha. Porque você pergunta para a adoração do Brasil, quem é Deus para você? Ela fala assim, ela vai falar para você, Deus te cura, Deus te salva, Deus te restaura, Deus te... Mas ninguém mais canta sobre quem Deus é. Por quê? Porque uma geração que está no pé da montanha só sabe falar o que Deus faz. uma geração que não sobe, não sabe quem Deus é. Por isso, ela só adora a Deus com a adoração ensinada por homens. Você pode ver que depois do Tário Roberto saiu um monte de carrinhos. Foi ou não foi? É verdade ou não é? Por quê? Porque tem a nossa adoração ensinada pelos homens. Mas eu acredito, e eu pude ver aqui hoje, que existe uma geração que está acontecendo aí, que está no partinho, que está no secreto, que está escondido. Que vai mostrar para o Brasil o que é uma adoração espírita. Aleluia. Aleluia. Olha o homem que está do seu lado e fala assim, ué, ainda tem que ser embora. Fala com ele, ainda tem que ser embora. E continuar a sua vida normal. Sabe, eu vou te falar uma coisa. Tudo que é muito precioso para Deus, Ele sempre esconde. Aonde o pai escondeu o filho? Numa noiva virgem, de 13 anos de idade, numa cidade que não tinha nada de bom de lá. Por quê? Porque o pai tem esse costume, ele esconde as coisas raras para ele. Por isso não, eu vou falar com ele, não valorize muito quem gosta de aparecer. Porque as coisas raras sempre vão estar escondidas. Aleluia. As coisas mais raras de Deus, Ele esconde, cara. É por isso que Ele diz assim, olha, quando você for lá, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, que o Deus que vem em secreto te recompensa. Gente, quando você entra para o seu quarto, fecha a sua porta, libra o seu celular, Deus não só te ouve, Ele para tudo para te ver. Porque Ele sabe que tudo aquilo que está escondido, é o que é precioso para Ele. Então, quando você se esconde, você move o coração de Deus. Aleluia. Vocês estão aí comigo? Agora, olha só, veja se não é, veja se é a verdade. O pessoal hoje em dia é tão raso, que eles vão ter um momento com Deus no quarto deles, eles deixam o seu celular ligado, eles tiram foto, e depois postam a foto que está por um momento de atividade com Deus. É verdade? Agora, Vitor, é pecado eu fazer isso? Claro, não. O pecado não está no ato, mas está na intenção. Porque Deus não deu o meu ato. Por que que adianta? Eu estar com as minhas mãos erguidas? Se meu coração não está erguido. Porque às vezes a gente olha, a gente julga alguém, a gente olha na duração, a gente está de uma erguida, a pessoa está sentada, e a gente fala, nossa, eu sou mais cliente que ela. É melhor ela sentada, respondendo a questão do coração dela sentada, do que você que pede uma erguida mentindo sobre seu coração. Aleluia. Porque se o movimento do meu corpo não corresponde à paixão do meu coração, eu estou mentindo. E a gente sabe fazer isso, a gente sabe mentir de mão fechada, de olho fechada e mão erguida. Porque a gente é tão rasta que a gente consegue fechar o olho, levantar a mão, mentindo, adorando a Deus. A gente olha igual a gente no teu almoço agora, Deus, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, faz tudo mesmo? Será que você faz tudo, cara? Você não consegue ligar seu celular para ficar com Deus no seu corpo? Como você faz tudo? Faz o quê? Ah, eu mergulho na minha raidete. Que minha raidete? Vem um negocinho, faz um ventinho, você já quer sair fora? Acontece uma situaçãozinha, você já te pana? Alguém te fecha no trânsito, você já estina? Faz o quê, cara? Como que Deus vem? A gente diminuiu o livro do evangelho, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, santo, santo, santo. E Ele não se mistura com nada que não seja santo. Por isso, Deus prefere a sinceridade de um coração sentado na hora da adoração do que a falsidade de alguém no pé. Aleluia! Estão aí comigo? Amigo! Um dia atrás, eu estava em um evento muito famoso aqui em São Paulo, vocês conhecem ele. E, como pessoas super conhecidas, super genuínas, tocando nesse evento, adorando nesse evento, foi muito bom. Quando acabou aquele negócio, quando foi embora e tal, a gente ficou junto ali, pessoal, e aí eu cheguei nessa ministra de adoração no Brasil, ela chegou em mim e falou assim pra mim, e aí e tal, você gostou? Eu falei assim, ah, gostei pro caramba, foi mó legal, mas eu estou doido de ir pra ir pro meu quarto ficar com Deus lá. Só que eu nunca falo isso, só porque ele fez, sai, sai. Quando eu falei isso pra ela, ela olhou pra mim e falou assim, meu Deus, eu achava que eu sonhei. Agora repara, nós estávamos em um lugar que tinha umas 4 mil pessoas, no final daquele evento que tinha luz, que tinha tudo, que tinha óleo, tudo que aquela menina, tudo que aquela menina queria é o quartinho dela. Porque eu vou dizer pra vocês, Jesus está levantando uma geração num quartinho. Não é uma geração que vai aparecer pela internet, mas é uma geração que vai aparecer pela face de Cristo escampada nelas. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3 ou 4, não sei, 4. É 2 Coríntios capítulo 4. Que a glória de Deus está na face de Cristo. A glória de Deus está na face de Cristo. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 29, que a vontade de Deus é que eu seja a imagem de Jesus. O que significa imagem? Imagem é a prova de que algo é real. Se eu pegar o meu celular e ler agora e tirar uma foto aqui, ninguém no mundo vai poder provar pra mim que hoje eu não estava aqui, se eu não. Não, imagem. é a prova de que algo foi real. Quando eu tenho uma imagem de uma situação, é a prova que aquilo foi real pra sempre. Ninguém vai poder falar, vim, você nunca escreve lá na igreja Batista, aquela igreja Batista lá longe pra caramba. por que? Porque eu tenho uma imagem. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 29, que a vontade de Deus é que eu seja a imagem de Jesus. O que ela está querendo dizer? Que eu e você precisamos ser a prova de que Jesus é real. a Bíblia diz o seguinte, Peter, quando alguém, quando um dia um ateu chegar e você vai falar assim, prova pra mim que Deus existe, você vai ter que olhar pra ele e falar assim, olha pra mim. O problema é que quando aquele Pedro e João eles estão entrando no templo em Atos capítulo 3 ou 4 ou 5 ou 5 em Atos eles estão entrando no templo a Bíblia diz que eles têm manejado na porta e ele começa a aclamar por isso mola. O que que o Pedro e João passam ao lado deles e falam do que? Olhem para mim. Faz o lado dele e o cara vai gritando o Pedro e João olham pra ele e falam assim, olha aqui, olha pra mim. Sabe por que que eles fizeram em dizer olha pra mim? Porque a Bíblia diz que alguns minutos antes eles estavam orando e jejumando no Espírito Santo num quarto de oração. Todo mundo que passa tempo com Deus no quarto pode olhar pro mundo e dizer, olha pra mim. O problema é que existe na igreja mentirosa hoje que diz estar em nome de Jesus dizendo olha pra mim. Quando o mundo olha pra ela fala assim, eu não quero ser o ego. Ela não é. Ela não é verdade. Uma igreja que não tem intimidade com Deus diz, olha pra mim e olha pra nós. E aí a gente aparece nos canais de TV e tudo e ninguém quer o que a gente diz ser doido porque a gente nem tá fazendo de verdade. Porque Jesus é irresistível quando a Bíblia é apresentada. Se as pessoas que estão a nossa volta não querem o que Jesus quer dizer é porque a gente não conhece ele direito. Porque Jesus é irresistível quando a Bíblia é apresentada. Aleluia! Vocês estão aí comigo ou não? Eu espero que o meu coração tenha silêncio e todos a gente tem de vento. Amém! Aleluia! Aleluia! Sabe, eu lembro que quando eu tinha uns 17 anos de idade já faz muito tempo. Brincadeira, só tenho 22. Mas eu me sinto velho. Depois dos 20 eu comecei a me sentir muito velho. E eu fico mais cansado agora. E eu lembro que eu eu começava a ver alguns homens de Deus e eu falava assim Deus do céu será que eu vou ter que esperar ter a idade desses caras pra fazer o que eles estão fazendo? Será que eu vou ter que esperar ter 60 anos de idade pra fazer o que esses caras estão fazendo? Não é possível, cara. Tenho só 17. Até eu fazer 60 falta 40. Será que eu vou ter que esperar 40 anos pra eu fazer o que esses caras estão fazendo pra eu viver o que eles estão vivendo? Eu já vi o meu quarto e 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 o meu quarto a minha unção não responde experiências e idade. A minha unção ela responde entrega. Então você não vai ter que esperar ter 60 anos pra eu fazer o que eles fazem se você não esperar 60 anos pra me dar o que eles me deram. Conseguiu pegar aí? Sim. Pegou? Pegou? Sim. Deixa eu falar pra vocês aqui que são jovens. Aqui eu percebi que vocês dividem os homens pra cá e os mais velhos pra cá. Tô brincando, viu? Vamos vocês, tá? Beijo, tá? Mas você não precisa esperar nada, cara, pra você fazer o que vocês têm que fazer. Mas eu respeito o Santos. Um dia eu tava dentro do meu quarto e tava no propósito que Deus vai gerar 100 meninos. Não sei se vocês fazerem isso aqui. Mas eu tava lá no meu quarto só achar a cara blá 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 horas e horas. Horas e horas olhando em línguas. E o Espírito Santo disse pra mim assim. Como um fogo, assim. Sei lá o que ele fez. Ele só chegou e falou assim, estabelece a intimidade e entenda proposta e aumente a renúncia. Falei o quê? Estabelece a intimidade e entenda proposta e aumente a renúncia. Ele falou, Vitor, essa é a frase da sua vida. Você vai estabelecer a intimidade. Quando você estabelecer a intimidade, você entende o propósito. Por quê? Quando você estabelece a intimidade, você entende do que você está vivo. Por exemplo, se eu pegar esse martelo aqui agora e começar a martelar um prego com ele, o que vai acontecer com ele? Microfone. Se eu pegar esse microfone. Sim. Estou ficando velho. Se eu pegar esse microfone aqui e começar a martelar um prego com ele, o que vai acontecer com ele? Vai quebrar. Por quê? Porque o microfone não existe pra martelar prego. Então, esse microfone precisa entender por que ele existe. Sim ou não? Sim. Por que que muita gente chega no final da vida, mesmo que dentro da igreja, destruído? Porque passou a vida inteira martelando prego sem o microfone. Mas está dentro da igreja. Está dizimando, está ofertando, eu não sei. Mas passou a vida inteira fazendo aquilo que ela não nasceu pra fazer. Filho, o que eu nasci pra fazer? Você sabe? Sim. Você nasceu pra amar Jesus. E não pra amar o que Jesus faz e nem o que Jesus está fazendo, mas pra amar Jesus. Enquanto eu amo Jesus, eu vou fazer com ele aquilo que ele está fazendo, não aquilo que eu acho que ele está fazendo. A diferença de quem faz pra Deus e quem faz com Deus é que quem faz pra Deus está fazendo sem Deus, mas quem faz com Deus está fazendo em Deus. É por isso que lá em Mateus, a primeira diz que Jesus vai olhar pra muita gente e falar assim, gente, peraí, vocês fizeram tudo isso em meu nome, mas eu nunca conheci vocês. Porque vocês praticam a iniquidade. E iniquidade é um pecado escondido. Iniquidade não é pecado escandaloso que todo mundo tem que ter pecado. Iniquidade é aquele pecado que só vocês sabem que vocês têm. Muitas vezes há pecado na nossa santidade. Há iniquidade na nossa santidade. Santidade, né? Jesus não vai falar, mas eu nunca conheci vocês. Mas Jesus não expulsou o nosso demônio por âmbito e o inferno fizeram tanto de coisa. Tá bom, mas eu não chamei vocês pra fazer isso. Vocês trabalharam bem com caramba, obrigado. Mas o céu não tem empresa pra quem trabalha. O céu tem casa pra quem se relaciona. Se o céu fosse uma empresa, o trabalhador seria um medito, mas o céu tem casa. Então lá é pra filhos. Aleluia! Por isso não acha que você trabalha pra Deus, não faz algo em nome de Deus, que você está bem na vida dela. Porque não foi pra isso que você nasceu. Aleluia! Onde que eu estava antes disso? Eu esqueci. Esqueci. Ah, eu falei do martelo, né? Martelo. É por isso que tem muita gente na igreja que vive a vida dela inteira, né? Na igreja, no final da vida, ela não é feliz. Cara, é impossível andar com Jesus antes de ser trígico. Esses crentes que falam assim, ah, andar com Jesus, né? Só luto. Sério? Se eu precisasse viver a vida inteira, na luta, na sofrência, Jesus não estava fazendo fênis. Jesus sofreu o que sofreu pra que hoje eu pudesse viver aquilo que ele vivia. porque a Bíblia diz que Jesus veio trocar... Olha isso que eu vou falar. Jesus não veio me salvar, Jesus veio trocar de lugar com você. É muito mais fundo. Cara, Davi foi salvo, Jesus nem tinha morrido na cruz ainda. Enoque foi pro céu e Jesus nem tinha na cruz ainda. E a gente fala, Jesus quando morreu na cruz abriu o caminho do céu. Mentira, Enoque já estava lá, ó... Elia já estava lá, ó... Faz tempo. Então Jesus não pode ter aberto o caminho que alguém já tinha passado. Jesus não veio salvar ali, ele não está de lugar com você. Um dia Jesus está voltando para Jerusalém e um leproso começa a gritar, Jesus eu sei que você pode me curar. Eu sei que você pode me curar, se sempre tocar, você pode me curar. E não sei se vocês sabem, mas a cultura de centro um leproso tinha que estar no mínimo, no mínimo, no mínimo, a 5 quilômetros de distância da entrada da porta da cidade. 5 quilômetros. Ou seja, então Jesus estava mais longe que 5 quilômetros da cidade. Vocês estão comigo? Amém! Então tá, Jesus está indo para Jerusalém enquanto não entrou. Ele, se ele for, vale para Jesus, se você quiser, você pode me curar. Aí sabe o que Jesus faz? Vai lá e toca nele, fala assim, eu te juro, está curado. Agora você pode entrar na cidade e vai se apresentar aos sacerdotes. Presta atenção nisso. Olha que coisa maluca. Jesus toca nele, ele é levado e ele entra na cidade. Só que ele vai primeiro onde Jesus está na cidade. Ele entra na cidade. Conta para todo mundo o que Jesus fez por ele. E a mulher diz que depois daquele dia Jesus nunca mais pôde entrar na cidade. por causa de todo mundo no lugar. Ou seja, Jesus tinha um passe livre para entrar em Jerusalém. O homem não tinha, porque ele era ele pois ele não podia entrar. O que Jesus fez? Pegou o passe livre, deu para o homem e pegou o passe livre do homem e ficou para ele. O homem entra e ele vai entrar mais. Aleluia! Por quê? Porque Jesus vinha trocar de lugar no livro. Sabe o que significa a palavra Barrabás? Que é o nome do cara que trocou? E sabe que a cruz que Jesus foi pregado não era dele? Era a cruz de Barrabás. E você sabe o que significa Barrabás? Bar, filhos, Abba, pai. Barrabás, filhos de pais. Não existe ninguém na face da terra que não seja filho ou pai. Sim ou não? Ou você é filho de alguém ou você é pai de alguém. Mais uma vez, mostrando para a gente que Jesus veio pegar a cruz de todos os filhos e pais da terra. Ou seja, o mundo inteiro pegou o nosso lugar e nos deu o lugar dele. A Bíblia diz que Jesus vai em João capítulo 1, versículo 18 que Jesus está no seio do Pai. Se Jesus está no seio do Pai e ele veio trocar de lugar comigo onde eu estou agora nesse exato momento. eu estou no seio do meu Pai. Aleluia! Aleluia! Vocês estão felizes ainda? Amém! Estou começando a ficar animado agora. Estava meio cansado. Estou começando a descansar. Acho que consegui pegar mais umas duas horas ainda. Aleluia! Nós precisamos entender isso. Jesus não veio me salvar. A vida mais a ver em João capítulo 3, versículo 16 que Deus amou de tal maneira que Deus o viu para que todo aquele que nele crê não oferece mas tenha vida eterna. Tá, mas o que é vida eterna? A vida eterna é imoral no céu. Quem disse? Ah, a escola de vida dominical. Cara, não? Aí você pergunta quem colocou a vida eterna e a imoral no céu? Você fala ah, a escola de vida dominical. Tá bom, mas quem ensinou a escola de vida dominical? Os homens. Mais uma vida nossa adoração tem ensinado por homens. O jeito de Jesus o que a gente diz a mãe disse aqui disse em João capítulo 17 versículo 3 Pai, que eles conheçam a vida eterna e a vida eterna é essa que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a seu filho Jesus que viaja. ou seja, a vida eterna não é imoral no céu a vida eterna é conhecer a Deus. Então, eu não me torno ser eterno quando eu morro eu me torno ser eterno quando eu começo a conhecer a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que fez capítulo 13 versículo 7 e diz assim olha, tudo aquilo que pra mim era lucro eu já vou fazer esteve. Por quê? Porque eu estou conhecendo Jesus e quando eu começo a conhecer Jesus eu me torno alguém eterno e agora as minhas coisas são eternas por isso aquilo que pra mim era lucro na terra agora se torna esterco por quê? Porque agora eu sou eterno não sou mais terrestre não sou mais da terra agora sou do céu porque sou do céu e o que era da terra pra mim agora é esterco é lixo. Por que tem muita gente que dá muita atenção pras coisas da terra? Porque não conhece Deus. Sim ou não? Mas eu não estou também fazendo aqui uma alusão que só porque você conhece Deus você não pode ter as coisas da terra. Porque Deus pode te dar tudo aquilo que não vai ter você. Aleluia! Cara, Deus não tem problema com nada. Quem tem problema com as coisas somos nós. Deus não tem problema de você ter dinheiro mas Ele tem problema se o dinheiro te ver. Deus não tem problema de que você tenha um namorado ou uma namorada mas Ele tem problema se Ele for mais importante que Ele pra você. Deus não tem problema com as coisas. Quem tem problema com as coisas somos nós. Conhecer a Deus me leva a fazer com todas as outras coisas que se tornam a ser. Porque agora eu só tenho esse segundo palco. A Gila diz em João capítulo 3 versículo 6 o que é carne é carne e o que é espírito é espírito. O problema é que a gente tem essa frase essa frase está na boca dos evangelhos no Brasil. Ah, mas enraia é humano. Não, mas deixa eu te falar esse ano eu vi um vídeo na internet o cara falava assim deixa eu te dar um pecado aqui amanhã você vai pecar meu filho. Eu falei está amarrado em nome de Jesus. Eu não acordo amanhã para pecar. Ah, Vitor mas nós somos pecadores cara, você está lembrando de Bíblia. A Bíblia diz que a lei do pecado não opera mais em mim agora porque opera em mim a lei do Espírito e da vida. Aleluia! Eu não acordo amanhã destinado a pecar. eu acordo amanhã destinado a me aparecer mais. Eu não acordo amanhã assim a Bíblia Vitor mas a Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado está mentindo e está pecando. quer ver? Presta uma Bíblia ali vai vamos ler então esses exercícios primeiro João capítulo 1 mudei tudo aqui está bom? vamos aí primeiro João vai lá primeiro João capítulo 1 versículo 8 se dissermos que não temos pecado nenhum ganhamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós se confessarmos nossos pecados ele é justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não temos cometido pecado fazê-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós agora olha o capítulo olha o 2 1 meus filhinhos essas coisas vos escrevo para que vocês não peguem não fica estranho? ele está falando que esse maquina que diz não ter pecado é mentiroso e depois ele fala eu falo isso para vocês para que vocês não peguem não fica estranho? mas o que esse texto está querendo dizer? toda pessoa que acha que pode por justiça própria e por mérito próprio herdar a justificação é mentirosa eu fui pecador já não sou mais porque Cristo 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 o Mãe do Capítulo 2 tirou toda a condenação que existia em mim e agora o que opera em mim não é mais a lei da morte e nem do pecado mas da lei do espírito e da vida Vitor, mas você está falando para mim então que eu não que gente pelo amor de Deus isso aqui isso aqui não é uma graça amante muita gente acha assim ah não porque eu tive que viver minha vida inteira me esforçando para parar de pecar cara enquanto você se esforçar para parar de pecar você não vai conseguir por quê? porque o pecado está na natureza do homem agora o dia que você parar de se esforçar para parar de pecar e começar a se esforçar para se relacionar com Deus você deixa de ser a natureza humana e possa ser a natureza celestial porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 versículo 12 que aquele que santifique os que são santificados provém da mesma origem ou seja quando eu começo a ser santificado por Cristo eu deixo a minha origem da terra e vou para a minha origem do céu e agora eu não sou mais uma natureza humana agora eu tenho a natureza divina em mim por isso eu vou poder dizer não sou mais eu quem vivo agora é Cristo que vive em mim e Cristo em mim esperança na glória não esperança de pecado conseguiu acompanhar o ciclo conseguiu mesmo o problema é que a gente fica se esforçando para parar de fazer algo que eu nasci saber fazer cara toda vez que você ouve alguém falando assim mas é raio humano esse cara não nasceu de novo e ele pode ser pastor de igreja porque o novo nascimento é o novo nascimento amigo mas você não vai pecar nunca mais se você continuar lendo o texto o texto vai dizer assim olha se pecarem se pecarem não quando se fosse quando eu podia esperar um dia que eu fosse pecar mas é se e o se cara não é certeza então é se você pecar você tem alguém que se depende lá no céu pecou não era longe não era longe já não sou mais pecador tropecei já confessou já não é mais pecador já é santo de novo tem que vir mas a gente tem aquele negócio que a gente aprendeu de que meu Deus do céu e se na hora que Jesus voltar eu quiser acabar de ter um pensamento eu vou ficar essa é a teologia do medo que foi as pessoas debaixo de um jogo de medo e elas param de fazer as coisas por medo de ir para o inferno cara eu não tenho medo de ir para o inferno eu tenho medo de viver sem Deus porque o inferno não é ruim porque é quente o inferno é ruim porque não tem Deus é ou não é? é pior que tem quente que não que tem aí você quer pisar por quê? porque lá tem duas de ouro não quero pisar porque você quer pisar porque lá não vou ter que trabalhar lá não vou ter que acordar segunda de manhã isso prova pra gente que a gente é tão rasa eu quero ir pro céu cara porque lá eu vou ver a face de Deus como Ele é a Bíblia diz que hoje o que nós vemos é comum se ver em passado mas um dia não veremos exatamente como Ele é como Ele é e seremos nós também é pra isso que eu quero ir pro céu agora se eu falar quando eu falo Jesus foi embora do céu você quer ir pra lá? não bom bem agora eu digo mais se Jesus é o céu Jesus está aqui agora sim ou não? então o que que tem impedido você de viver o céu aqui na terra? hein? se o céu é Jesus vocês acabaram de me falar que é e Jesus está aqui agora então o que que tem impedido eu e você de vivermos o céu na terra? sabe o apóstolo Paulo diz assim olha eu me glorifico no Cristo crucificado só nisso aí vocês pensam por que que eu não disse assim glorifico no Cristo ressurreto? mas no Cristo crucificado porque o Cristo crucificado mostra pra mim e pra você a nossa condição pra que Cristo vive aqui eu e você estar crucificado com Ele o problema é que tem muita gente na igreja fora da cruz e crente fora da cruz é chato mentiroso hipócrita crente fora da cruz é pior que o traficante a Bíblia diz isso Deus diz assim pra eles olha vocês acham que são mas não são o que vocês acham que são e estão no meio são nem morros nem quentes nem frios eu vou vomitar vocês pior do que quem acha pior do que quem vive pecando é quem acha que vive com Deus pior do que quem vive no pecado é quem acha que vive com Deus aleluia está pegando vocês aí ou não? que bom se pegou eu tenho que pegar vocês também por isso cara eu só me glorifico de uma coisa por isso crucificado eu o Vitor precisa crucificado não posso abrir meu coração aqui pra vocês? posso ou não? pode posso mesmo? posso por que que tem gente que vou falar agora que tem fregadores que pra ele ir numa igreja X ou Y ele tem que saber primeiro quantas pessoas tem e quanto vai ser a oferta deles por que que acontece isso? porque eles estão vivos uma pessoa que está muito viva ela precisa mesmo saber porque ela está preocupada com o quanto que ela tem que pagar é ou não é verdade? agora pra quem dá amor com o Cristo eu estou no vento cara se o vento só for pra mim vir pra cá vamos pra cá se o vento vai pra lá eu estou lá eu já não vivo mais pra mim agora eu vou me preocupar com o que? e ele me disse olha se o pai alimenta passarinho alimenta a natureza não vai alimentar você eu sou muito mais irresistível pra Deus que passarinho sim ou não? sim é ou não é? está mentindo? não mas o problema é que hoje em dia as pessoas estão muito viva então mesmo dentro da igreja aquela pessoa falou mal de mim eu não falo mais com ela ei deixa eu te falar uma coisa se te ofendeu se te machucar vai precisar viva porque muito não se ofende deixa eu ouvir isso se me perdoe nunca mais sai da minha cabeça muito não se ofende porque muito não tem sentido agora uma pessoa se eu morro para si Cristo então os sentimentos que estão nela é onde? Cristo é por isso que a 2 Jesus tem em voz os mesmos sentimentos que houve em Jesus é possível eu olhar como Jesus é possível eu sentir como Jesus é possível eu te ver como Jesus te vê é possível eu te abraçar como Jesus te abraça é possível eu te tocar como Jesus é possível aleluia aleluia é possível mas para que isso acontece com o meu Deus que você está morto sim ou não? as pessoas não vão mais até a cruz elas param antes gente Jesus ele pregava com a multidão não pregava? sim ou não? a bíblia diz que multidões seguiam Jesus para ouvir então ele pregava com a multidão verdade ou não? a interagem com o meu sim ou não? agora ficou bom dessa multidão que Jesus pregava quantos deles sentavam na mesa com Jesus? doze desses doze quantos subiam para morar com ele no monte? três desses três quantos deitaram perto dele? um tá bom agora olha isso dessa multidão toda desses doze desses três quem foi o único que foi e vai ter a cruz com Jesus? João o que deitou no peito de Jesus sim ou não? por quê? porque só vai até a cruz com Jesus que um dia já ouve o coração dele bater se você não ouve o coração de Jesus bater se você não ouve o sentimento de Jesus gritando dentro de você você não chega na cruz com ele você para mais por mais que você seja um apóstolo pedido que é o mais famoso mais conhecido que mais trabalha para Jesus na cruz não chega trabalhadores na cruz só chega de quem um dia já sentiu o coração de Deus bater é por isso que um dia Jesus está sentado na mesa com os doze discípulos e ele diz que ele fala oi gente você vai falar uma coisa de vocês um de vocês vai me trair quer que eu pare comigo que Jesus jogou um segredo na mesa ele colocou um segredo qual que é o segredo? quem é o traidor? sim ou não? gente o apóstolo Pedro ele era o primeiro em tudo quando Jesus olhava e falava assim quem vocês dizem que eu sou? quem respondia? Pedro quando Jesus ele está andando sobre as águas quem sai do barco? Pedro quando Jesus olha lá e prega todo mundo todo mundo vai embora Jesus olha para trás e fala assim vocês não têm que ir embora também não? quem responde? Pedro quando um soldado vem prender Jesus quem é que tira a espada e corta o orinho do cara? Pedro Pedro era assim no primeiro em tudo quando Jesus disse o que vocês vai me trair a reação mais natural de Pedro seria pegar uma espada na hora e falar fala quem é que eu mato é ou não? é só que tem uma coisa a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para os índios então no ambiente de segredo de Jesus Pedro não tinha voz ele não podia falar porque ali tinha um ambiente de segredo e o ambiente de segredo é para os íntimos não para os trabalhadores aí se repara sabe o que Pedro faz? a Bíblia diz quando Jesus olha e fala assim está muito engraçado a cara de você a Bíblia diz quando Jesus olha e fala assim o que vocês devem trair a Bíblia diz que Pedro olha para João porque Pedro sabia que João não tinha voz nesse ambiente a Bíblia diz que Pedro olha para João e fala assim João pergunta você para ele aí João está deitado no ambiente de Jesus olha para cima assim Jesus quem vai de frente? Jesus responde João não os discípulos Deus tem segredos sobre a sua vida sobre o seu destino mas ele só pode contar o ambiente de intimidade salmo 24 16 salmo 25 16 salmo 26 16 brincadeira salmo 25 a Bíblia diz em salmo 139 versículo 16 que antes que eu nascesse antes que eu fosse o bemão formado na bairra Deus já tinha escrito todos os meus dias e a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que no último dia Deus vai abrir os livros e o livro no último dia Deus vai abrir o livro com letra maiúscula depois que ele vai abrir os livros o que é isso? o livro é o livro que ele escreveu sobre o livro que você e os livros é o livro que eu e você escrevemos sobre nós quando a gente nasce Deus dá para a gente uma caneta de papel em branco aí a Bíblia diz que nós seríamos julgados sabe como? você não vai ser julgado por ela Deus vai falar você é melhor que ela você não será melhor que ela não sabe como ele vai julgar eu e você? ele vai pegar o livro que ele escreveu e o livro que nós escrevemos e vai comparar os dois é por isso que Jesus ele veio para a terra e dizia assim eu só vim cumprir o que está escrito no livro existe um livro escrito sobre o Vitor desde a fundação do mundo qual que tem que ser o objetivo hoje? saber o que está escrito no coração de Deus sobre esse dia para mim viver a hora por isso que tem muito advogado que vai chegar no cérebro e vai receber mais talalhão do que o pastor porque o advogado foi chamado para ser advogado mas o pastor foi chamado para ser missionário e foi pastor de igreja e eu não estou falando de salvação amém? estou falando de salvação estou falando de herança eu vou ser reconheçado por aquilo que está escrito no livro não por aquilo que eu achava que tinha que fazer por isso esse propósito sem intimidade é furada na verdade existe trabalho sem intimidade propósito não porque o propósito só encontra na intimidade quando você entra para a intimidade você vai no coração de Deus e vai ler sobre você no coração de Deus aí aquilo que está escrito sobre você no coração de Deus você vai para ti aleluia se depara quando João está lá na cruz olha isso preste atenção João está na ponta da cruz com Jesus ele foi até a cruz com Jesus sim ou não? sim quem está do lado de João Maria mãe de Jesus Jesus está lá na cruz aí eu disse ele olha para João e fala assim João está aí sua família sabe por quê? porque na cruz eu me torno família de Deus ele fala assim olha a minha família João agora é a sua minha mãe é a sua mãe mãe está aí seu filho filho está aí sua mãe porque aqui na cruz nós se tornamos uma família a família de Jesus cara é a família da cruz não a família aleluia aleluia essa é a família de Jesus as pessoas que estão mortas com ele na cruz é por isso que um dia Jesus está lá pregando para aquele povo isso aqui é muito forte ele está lá pregando para todo aquele povo aí chega a mãe a mãe e os irmãos deles chegam lá fora e eles não conseguiam entrar a tamanha multidão aí alguém chega em Jesus e fala assim Jesus sua mãe e seus irmãos estão lá fora só que a Bíblia diz que a mãe e os irmãos de Jesus não estavam acreditando nele não estavam acreditando no que ele estava vivendo eles estavam achando que ele estava doido sabe o que Jesus falou a minha mãe e os meus irmãos são vocês que fazem a vontade do meu pai por quê? eu queria mesmo dizer aquele que não ama mais a mim do que seu pai sua mãe seus irmãos não é direito então naquele momento que Jesus falou olha eles se tornaram eles se tornaram o meu parente quando deixaram de fazer a vontade do meu pai mas vocês se tornaram a minha família quando entenderam a vontade do meu pai aleluia aleluia consegue entender isso aleluia aleluia não é o que muita gente está mostrando por aí o Evangelho de Jesus ainda continua sendo aquele que não é e toma sua E venha com a cruz Não é digno de mim Aleluia O evangelho ainda continua sendo o mesmo Aí eu te pergunto Jesus olha e fala assim Gente, aquele que não toma a sua cruz E vem após mim Eu imagino os discípulos virando para Jesus Esse cara está Cruz? Ele nem tinha ido para a cruz ainda Ele nem sabia que ele ia morrer na cruz Aí fala, aquele que não toma a sua cruz E vem após mim, não é digno de mim Aí você pensa, como assim que dá para andar? Eu falei, Espírito Santo, como que os discípulos não saberem Que Jesus está falando de uma cruz aqui Dizem que ele ia morrer na cruz E a gente ia ter que morrer junto com ele Se os discípulos nem sabiam que Jesus ia morrer na cruz Aí o Espírito Santo, eu lembro pra mim e falo assim Vitor, que dia que Jesus morreu? Ele morreu o dia que ele foi na hora O dia que mataram ele Ele falou, não, Vitor A Bíblia diz em primeira pedra Que o que foi dele estava morto antes, tá? E ele falou assim pra mim Vitor, Jesus só veio para a terra No propósito que ele estava morto A morte não é o fim do propósito A morte é o início Quem não morre não inicia Por que tem gente que passa 80 anos de idade Vocês sabem da igreja e falam assim Deus me chamou pra ser o pregador das nações Nunca saiu do bairro dele Por que acontece isso? Isso acontece muito, gente Por quê? Porque o cara está vivo Só inicia quem morreu Só eu inicia o propósito Que morro Eu morro pra mim Agora Cristo vive em mim Vai começar o propósito Cristo só viveu em Jesus Porque Jesus era um homem morto É por isso que a Bíblia diz Cristo em você Esperança da glória Por que a Bíblia não fala Jesus em mim Esperança da glória? Porque Jesus era a humanidade dele Cristo era o divino E quando a Bíblia diz Cristo em você Esperança da glória Por que a Bíblia diz Deus fez o homem pra ele Só que Deus fez a terra pro homem Estão aí? Deus fez o homem pra ele Mas fez a terra pro homem A Bíblia diz que Deus Deu a terra pros filhos dos homens E quando Deus Se encarna a homem Vim pra terra como Cristo Cristo significa o Redentor Deus só pode regir o homem Por quê? Porque Deus só fez o homem pra ele A terra é do homem Jesus não redimiu a terra Jesus redimiu o homem Vocês estão aí? É Está de novo, vai entender? É Deus não pode redimir a terra Vitor Deus não pode Não Por que não? Porque a terra é nossa Mas ele pode redimir o homem Porque o homem é dele E o que ele faz? Ele redime o homem E agora o homem redimindo Cristo no homem Esperança da glória Pra quem? Pra terra Por isso que eu acredito A criação aguarda ansiosamente Uma manifestação dos Filhos Porque quem vai remir a terra? Os filhos, não Deus Os filhos de Deus Vão remir a terra A terra será remida por mim E por você Por quê? Porque um dia fomos remidos por Cristo E agora Cristo tem a minha esperança da glória Só que só inicia Quem já morreu A sua família vai ter remida Quando? Quando você morrer pra você O seu marido vai se converter Quando? Quando você for uma esposa morta Estou falando de morte física Aleluia Aleluia Está claro? Vai A mãe está rindo Mas olha Que legal Eu gosto quando as pessoas me filmam Acho muito engraçado Sabe? Quando você fica rindo Você está fazendo grandinho Aleluia gente Deus é bom? Amém Agora com quem está do seu lado Fala assim Se você continuar vivo Eu vou te matar Cara, a gente precisa morrer Eu nem creio Nem preguei O que eu queria pregar aqui de homem Mas o vento sofre onde quer Ouve-se a sua voz Não sabe de onde vem? Nem para onde vai Assim são todos Os nossos filhos do Espírito Todos Um dia chegaram Jesus Dizendo pra ele Jesus, o que eu faço Perda a vida eterna? Jesus olhou e disse assim Olha Se você nascer de novo Você vai ver o reino Mas se você nascer da água do Espírito Você vai entrar no reino É diferente A maioria das pessoas Hoje só vem Serão salvas Mas quem está de fora Não vive o que está estabelecido João capítulo 3 Você pode ler Aí liga o Deus Fala assim Mas como que pode um homem Nascer de novo? Jesus olha e fala Tipo assim Nada a ver Mas as coisas espirituais São palavras espirituais A Bíblia não pode ser entendida na mente Se ela for entendida na mente Ela se torna um livro de teologia E a teologia é a substituição Com o Espírito Santo Sabia que hoje A maior briga das igrejas É por teologia? Porque um acredita x O outro acredita x Por que isso existe? Porque um dia faltou O Espírito Santo na igreja Então eles precisaram Criar a doutrina Pra segurar o povo na igreja E segurar o povo sem pecar Achando que doutrina Faz o povo parar de pecar E doutrina não faz o povo parar Doutrina pode até fazer O povo parar de pecar Mas não faz com que o povo Deixe de ser pecador Porque a única pessoa Que pode fazer com que o povo Deixe de ser pecador É a cruz de Cristo Por isso que a teologia É o nosso ponto É meu pastor É meu nome de teologia Eu até estudo Eu estudo teologia Mas por que a teologia Passou a existir? Porque um dia faltou O Espírito Santo Porque a Bíblia diz Que lá em Atos Todos oravam Jejuavam E estavam no Espírito E eles tinham tudo em comum Até os pensamentos Por que? Porque não eram os pensamentos dele Eram os pensamentos de Cristo Quer ver eu ficar doido Alguém chegar com toda a vida Hoje Faz um negócio lá Para os outros perguntarem Para vocês lá Uma live Um negócio Uma vez Já vem perguntar Vitor Você é calvinista Ou arminianista? Vai catacolo Tem A Bíblia diz Gente Não Vocês vão ficar com essas terceiras De Paulo Apolo São de Paulo São de Apolo E a gente lendo na Bíblia Continua fazendo a mesma coisa E a gente O que acontece com a gente Pela amor de Deus O que acontece? As pessoas Às vezes olham Por exemplo Para a gente Que prega E que acha Que eu tenho que dar Resposta na vida delas E quando você busca A resposta da sua vida Em alguém É porque senão Não ocorre a resposta A sua vida no Espírito E aí eu falo Vitor Minha situação é o seguinte O que eu faço? Eu sei Como você não sabe Se é amigo do Espírito Santo? Eu não sei Não, muito melhor Eu tinha sempre Tens que eu falando com você Que não seria me dar uma luz Na minha vida Eu não sei Qual que é a sua dica Para mim então? Entre para o seu quarto Feche a sua porta Vai ouvir a voz de Deus Vitor Mas eu não sei Ouvir a voz de Deus Você não sabe Porque você não conhece Ela é linda Vitor Mas tem um monte de voz Na minha cabeça Continua Até você descobrir A voz de Deus Quando você descobrir A voz de Deus Você nunca mais Vai confundir ela O problema é que as pessoas Sabe o que elas querem Mas elas ficam o dia inteiro Ouvindo coisa ruim Vendo coisa ruim Vendo coisa ruim Ouvindo música Que não adora Jesus E aí no final do dia Que é hora 10 Ouvir Deus falar coisas Deus não se mistura Com um lado que é profano Deus não fala em ouvintes profanos Aleluia Aleluia Ah Vitor Você está falando Que isso é contra A gente sabe Claro que não Sabe o que é o pior? Você tem que ficar Explicando essas coisas Claro que não Eu sou contra Não sou nada não Mas eu sou contra Pessoas carnais Colocarem A culpa das coisas Que elas estão vivendo Nas costas de Deus Deus sustenta os espirituais Mas os carnais Vem na sua força Porque tudo Toda pessoa que vive isso No mundo espiritual A Bíblia diz Que ela não sabe Ser de ser Que ela não é Mas Deus é Aleluia 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 Obrigado.